Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Essa é uma pequena palestra sobre o DDT, a Rachel Carson, divulgação científica, o movimento ambientalista e o machismo na ciência. O que essas coisas têm em comum? A gente vai passar por todas elas e espero que a gente chegue a essa conclusão. Vamos começar pelo DDT. O nome chique do DDT é diclorodifenilcloroetano. Essa substância tem essa estrutura molecular e a pessoa ligada a essa substância, a essa molécula, é esse fulano aqui, o Paul Miller. O DDT foi sintetizado no fim do século XIX, mas a ação dele só foi descoberta aí quase no meio do século passado, por isso que o Paul Miller é famoso. O DDT foi usado durante a Segunda Guerra Mundial principalmente para evitar os surtos de febre tifoide. Então, uma das coisas pouco elegantes que se fala sobre a guerra é que muita gente morre por doença e não por ferida de guerra. A Segunda Guerra Mundial teve esse diferencial, as tropas americanas tiveram esse diferencial a favor deles. Entendendo o mecanismo dele nos insetos e quando você vai comparar a ação dele como repelente, o DDT é até mil vezes mais eficaz do que outros repelentes. E depois da Segunda Guerra, com o sucesso que o DDT tinha feito no combate à febre tifoide, ele passou a ser usado na agricultura, nos domicílios e na saúde pública. E aí, em 1948, um pouquinho depois, quase dez anos depois desse mecanismo de ação ter sido descoberto, o Paul Miller ganhou aí, foi laureado com o Prêmio Nobel. Algumas imagens sobre o uso do DDT nesses contextos do pós-guerra estão aqui. Então, você tem a substância sendo diluída, espalhada em mangueiras ou borrifada nas pessoas. A gente vai colocar aí à disposição de vocês alguns vídeos de YouTube que vão mostrar como e quão perto das pessoas o DDT era usado. Ele era usado nas pessoas. Se passava no cabelo, dentro da roupa. Então, essas imagens aqui, a gente tem uma praia, um caminhão e uma pessoa passando aqui do lado tranquila, porque o DDT é bom para mim. Essas são as propagandas que existem da época. Então, você tem aqui um cachorro, uma maçã, uma vaca, uma batata e um galo, todos comemorando junto com essa pessoa que o DDT existe para que a gente possa viver melhor por meio da química. Aqui estão algumas das formas em que você podia comprar, adquirir DDT. Então, a gente tem spray, a gente tem aqui a nova bomba anti-insetos. Você encontrava isso no mercado. Esse produto se encontrava em qualquer mercado tranquilamente. Essa mesma época dos Estados Unidos é a época do jeito americano de viver. Então, você tem o DDT associado às imagens do que é a família americana. Um churrasco aqui, o churrasco típico americano, a família, o barquinho ali no fundo, todo mundo muito feliz. Uma coisa que parece propaganda de Coca-Cola. E o carro da família, uma família bem de vida, aparentemente, um belo carro. E aí, aqui uma foto de verdade, uma foto mesmo, não é uma ilustração, de uma pessoa, de uma família fazendo refeição num gramado. E por que eu estou fazendo essa correlação? Era nesse gramado que o DDT ia ser usado, dentro de casa e nesses ambientes familiares aí. Vamos entender, então, um detalhe do DDT. A gente vai falar aqui, rapidamente, de bioacumulação e biomagnificação. São esses dois efeitos que acontecem com o DDT na natureza. Então, a gente tem aqui 0,000 partes por milhão, 3 partes por milhão, de DDT na água, que é incorporado pelo zooplankton. E aí, a gente já tem aqui um aumento. Então, aqui eu tenho 5 zeros em partes por milhão. Eu passo a ter um zero em partes por milhão. Então, veja que demos um salto bastante significativo da concentração dessa molécula na natureza. Os peixes vão consumir o zooplankton, acumulando mais uma vez e aumentando a concentração do DDT. E aí, assim, a gente vai indo para peixes grandes, até em predadores de topo, como as aves, que se alimentam desses peixes. E quando chega nessa parte da cadeia alimentar, você está aqui com um total de 25 partes por milhão. É uma concentração bastante alta para um começo tão insignificante dessa molécula na natureza. Lá, em 1944, a Associação Americana de Economia Entomológica já tinha previsto um otimismo exagerado e uma visão distorcida do que seria o DDT. A gente começa a ter, então, alguns alertas, alguns possíveis perigos sobre o DDT. Isso aqui, a gente está no fim, nos últimos dois anos da Segunda Guerra Mundial. Lá, para 1950, a gente já tem o órgão americano de avaliação dos alimentos, indicando que o potencial perigo do DDT tinha sido subestimado até ali. E aí, em 1962, o Our Synthetic Environment, ou seja, o nosso ambiente sintético, que é um livro do Murray Bucking. Ele foi publicado seis meses antes do livro da Rachel Carson, que a gente vai começar a falar agora. E esse autor, ele elogiou bastante a narrativa que a Rachel Carson colocou no livro que ela publicou. Mas espera lá, quem é a Rachel Carson e que livro é esse? Vamos começar com um passo antes, com essa senhora aqui, a Olga Owens-Huckings. Ela era uma pessoa que observava pássaros, essas pessoas que levantam cedo, que são bem dispostas e gostam de olhar a natureza. E ela mandou uma carta, né, para o jornal local, em que ela afirmava assim. O avião de controle de mosquitos sobrevoou a cidade no verão passado. Fomos tratados com várias doses letais. O banho, entre aspas, inofensivo, matou sete das nossas aves canoras, as aves que cantam. Pegamos três mortas em nossa porta na manhã seguinte ao avião. Essas aves morreram de forma horrível. Então, ela está fazendo uma associação aqui entre a passagem do avião, que borrifa o DDT pelos campos, e as aves que apareceram mortas na frente da casa dela. E aí, então, por ser uma pessoa com alguma influência, ela contata também uma conhecida que tinha entrado no governo para fazer uma reclamação, para fazer uma denúncia aí, né, sobre esse potencial perigo. Perigo que, novamente, já tinha sido colocado ali desde 1944 como possibilidade. E aí, sim, a gente chega na Rachel Carson, né. Tendo conhecimento aí do relato da Olga, a Rachel Carson, que tinha sido, ela é uma bióloga, ela tinha se renomado enquanto escritora por causa desse livro aqui, e o mar ao nosso redor, ela trabalhou nessa empresa, né, nesse órgão do governo, na verdade, o U.S. Fisheries, e ela vivia dos royalties desse primeiro livro. Então, ela basicamente é uma escritora muito bem-sucedida, né. Ela conseguiu, ela não precisava mais trabalhar como bióloga em tentar, né, trabalhar em uma universidade ou em alguma outra instituição, porque o livro que ela tinha publicado tinha sido suficiente para ela conseguir viver bem para o resto da vida. E essa daqui é a Rachel Carson, numa das fotos mais famosas que ela tem. E aqui ela já é um pouco mais senhora, né, um pouco mais velha. E, em 1962, publica A Primavera Silenciosa. A Primavera Silenciosa vai ser um livro que tem a narrativa envolvendo não só o DDT, como outros pesticidas. O que ela fala na Primavera Silenciosa? Ela traz aqui uma pesquisa de literatura, então ela não fez pesquisas, ela usou pesquisas que tinham sido feitas por outras pessoas, tá. E ela narra imagens muito vívidas. Ou seja, muito palpáveis, muito, em alguns casos, assustadoras, da realidade que tinha sido relatada por essas pesquisas, tá. As evidências que ela traz, a gente pode chamar de dramáticas, vocês já vão ver porquê. E ela afirma que o DDT envenena animais e mata peixes. Ela também vai falar que os ovos de aves se tornam mais finos e não vão gerar filhotes. E ela vai contar também um pouco dos efeitos desse pesticida na comida que a gente ingere. Essa daqui é uma ilustração do livro original. Então, você tem aqui alguns mamíferos, uma ave, peixezinhos. Então, fazendo referência a essa cadeia alimentar que é afetada pelo DDT. E ela usa palavras específicas bastante fortes, né. Então, ela vai chamar o DDT de Elixir da Morte. Pesticidas, de forma geral, como biocidas, ou seja, matam a biodiversidade, né. Acabam com a biodiversidade. E vai falar de um aspecto sinistro, um aspecto mau e um poder cruel desses pesticidas. Maravilha. Entendemos aqui o que foi o livro da Rachel Carson, quem é Rachel Carson, e o que ela tem a ver com o DDT. DDT é esse que já tinha sido, então, né, como já comentei, indicado como potencial problema, mesmo tendo salvado as tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da publicação do livro, né, da Primavera Silenciosa, foi 1962, o governo estadunidense faz aí um pedido, né, para o Comitê de Aconselhamento Científico da Presidência, um pedido de confirmação das informações que tinham sido trazidas pela Rachel Carson no livro dela. E essas afirmações são confirmadas por esse painel, né, por esse relatório desse comitê. Depois do Primavera Silenciosa, é que a gente começa a entender que a gente precisa se preocupar com o meio ambiente. Esse movimento ambientalista, então, que hoje conta com a participação de adolescentes que estão sendo pioneiras, né, em relatar ao redor do globo os problemas causados pelo uso indiscriminado de pesticidas, pelo uso descontrolado de combustíveis fósseis e por todas as outras formas em que a gente, que a gente enquanto espécie humana está acelerando o aquecimento global, né, gerando mudanças climáticas, começa com a Rachel Carson. Então, é importante falar da Rachel Carson quando a gente pensa no movimento ambientalista, porque ela é a pessoa que a gente deve honrar ao lembrar, né, lembrar sempre quando a gente vai falar desse movimento aí de tentativa de viver num mundo sem estragar o mundo que a gente vive. Aqui, né, entram aqui, começam a entrar na discussão com a poluição do ar e da água, tá? Dá oito anos para frente, 1970, o Estado, né, o governo estadunidense cria essa agência aqui de proteção ambiental. E aí, essa agência, a criação dessa agência nos Estados Unidos inspira outros países a criarem agências semelhantes e a gente vai ter isso aparecendo em diversos lugares do mundo, tá? Então, tem uma influência estadunidense para o movimento ambientalista que é bastante importante. E aí, dá um pulo para frente na história, né, quando chega em 1990, o livro Primavera Silenciosa, ele vai entrar na lista, né, no hall de 25 livros mais influentes da história. A Rachel Carson, então, é responsável por um livro extremamente lido e que gerou a criação de agências de proteção ambiental e desencadeou também todo um movimento global de proteção ao meio ambiente. Vamos falar um pouquinho mais dessa nossa autora, dessa bióloga importante. Então, ela é uma bióloga marinha competente, mas também uma escritora graciosa. Opa, peraí, quem é que está falando essa afirmação? Essa afirmação aqui está numa reportagem da Time, a revista Time, e a gente traduziu ela para trazer aqui para vocês. Então, ela é inicialmente citada como uma bióloga marinha competente. E logo na sequência, na mesma frase, é trazido um elemento de feminilidade importante na graça dessa escritura. Então, esse romance, né, essa romantização de quem é essa bióloga começa a aparecer aqui. Um outro trecho dessa mesma reportagem. Os vilões em Primavera Silenciosa, que é o livro, são pesticidas químicos, contra os quais a senhorita Carson pegou sua caneta com alarme e raiva, deixando a habilidade literária em segundo plano, perto da tarefa de assustar e despertar seus leitores. Esse primeiro elogio, bióloga marinha competente, começa então a ser desmerecido, né, tirado aí, né, essa primeira forma legal de falar dela começa a ser diminuída. Então, a habilidade de escrita dela, essa graciosidade de escrita, é deixada em segundo plano, porque a intenção dela é assustar a população. Ainda na mesma reportagem, cientistas, médicos e outras pessoas tecnicamente informadas, também ficarão chocadas com Primavera Silenciosa, mas por um motivo diferente. Então, quando vocês lerem, viu, pessoas importantes, vocês vão ficar chocados por um motivo diferente. Eles reconhecem a habilidade da senhorita Carson em construir um caso assustador, mas consideram esse caso injusto, unilateral e histericamente enfático. Vamos parar aqui, então, um pouquinho para entender essa acusação, né? Vamos destrinchar o texto dentro do texto. A primeira coisa é, estamos traduzindo um texto, né? Então, médicos aqui no masculino, é uma tecnicalidade da norma culta portuguesa, da língua portuguesa, que a gente poderia ignorar. Em inglês, essas palavras aqui não têm gênero, né? Mas a gente sabe quem são as pessoas que estão nesses lugares. Quem são essas pessoas? São cientistas, médicos e outras pessoas com conhecimento técnico. Conhecimento técnico é esse que talvez seja comparado ao da bióloga marinha competente, ou talvez ainda seja maior. Por que a gente sugere, nessa leitura do texto dentro do texto, que existe aí uma diminuição da capacidade da Rachel Carson? Ela começa a ser tratada como senhorita. Uma senhorita é uma mulher que não se casou, que tem, na época e ainda até hoje, um tratamento como alguém que não atingiu o que uma mulher precisa atingir na vida, não é mesmo? E aí, por último, queria chamar a atenção para essa afirmação aqui, estericamente enfático. O que é uma afirmação, um caso enfático, de forma histérica? O que é ser histérico? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Uma última citação do texto. As simplificações exageradas e os erros francos da autora Carson servem apenas para destacar uma questão que tem incomodado muitos americanos. De novo, o gênero não está na língua inglesa. Quão perigosos são os inseticidas? O texto dentro do texto, mais uma vez. Os pesticidas químicos passam a ser tratados, então, como inseticidas. Tudo bem? É uma diminuição do poder de letalidade, do poder letal desses produtos químicos. E a palavra químicos também é suprimida aqui. As simplificações exageradas é um julgamento de valor sobre o documento, sobre o livro da Rachel Carson. E a bióloga competente virou aqui a autora, que faz nada mais, nada menos, do que o desserviço de deixar a gente assustada, né? Com o que ela está prevendo aí e talvez nem seja verdade. Agora sim, vamos entender o que é essa palavra histérica, né? O que é uma pessoa histérica? Quem é a pessoa histérica? A pessoa histérica é a pessoa, em primeiro lugar, que tem útero. A histeria, ela é uma palavra de raiz grega que indica um útero deslocado. Histeria, portanto, é uma condição que apenas pessoas com útero teriam. Vamos voltar no tempo, meio do século XX, pessoas com útero eram consideradas mulheres. Pessoas trans não entram aqui nessa narrativa por enquanto. Então, pessoas com útero são as únicas que podem ser histéricas, elas são mulheres, esse é um problema de gênero, esse é um problema que tem gênero, só as mulheres têm esse tipo de problema. No final do século XIX, mulheres começam a ser categoricamente diagnosticadas com histeria. Existe uma história importante da histeria com o psicólogo, psicanalista famoso Sigmund Freud, e esse trecho todo está num livro bastante interessante de uma autora que chama Rebecca Sounet, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Para quem quiser, é uma ótima leitura de cabeceira, vai te deixar com um pouco de raiva, mas é uma ótima leitura. Quando a gente fala, então, que uma pessoa é histérica, a gente está dizendo que ela é louca, que ela tem uma condição mental que precisa ser tratada como uma doença. E essa afirmação começa a ser padrão. Quando uma mulher fala alguma coisa que deixa as pessoas desconfortáveis, ela é taxada de louca. Tudo bem? Então, vamos voltar ali para aquela frasezinha em que a narrativa que ela conta, teoricamente, é histericamente enfática. Quando a gente coloca esse adjetivo, essa qualificação do livro da Rachel Carson dessa forma, a gente está falando o quê? Que a Rachel Carson é louca, que a gente não precisa levar ela a sério. E aí, então, a gente está colocando essa pessoa nesse lugar e as afirmações dela vão ser desacreditadas. Essa daqui é uma charge que foi publicada numa outra mídia. Tem aqui, você vê aqui, dois homens olhando para um cachorro morto, num contexto aí, casa e tal. E a piada é, esse é o cachorro que mordeu o gato, que matou o rato, que comeu o malte, que veio dos grãos que o Jack detetizou. Vamos lembrar, então, da bioacumulação. A Rachel Carson vai falar desse efeito cumulativo do DDT na natureza. E aí, a gente está fazendo piada sobre exatamente esse momento. Então, o grão foi dedetizado e o cachorro está lá longe. Olha aqui, meu amigo, é isso aqui que eu estou falando para você. O efeito, é chato explicar a piada, mas é importante para a gente entender aqui quais são os mecanismos de linguagem usados para desacreditar a Rachel Carson. Tenho aqui algumas perguntas que podem ser usadas para a gente parar para pensar um pouquinho nessa questão. Vou deixar vocês com essas perguntas aí um pouco para refletir, tá? Como é que eu uso as evidências que eu tenho disponíveis para convencer as pessoas? O que a Rachel Carson fez? Quais foram as evidências que ela usou? Ela usou dados de pesquisa própria? Ela usou dados de pesquisa de outras pessoas. Ela fez um trabalho hercúleo de reunir essas pesquisas e colocar no livro. Mas ela usou evidências e a gente precisa entender quais são as evidências que a gente usa sempre que a gente vai fazer uma afirmação científica, tá? Quem é que é responsável por garantir que o conhecimento científico chegue a grande público? E aí entra a divulgação científica. Enquanto os cientistas estão lá no seu laboratório fazendo pesquisa, vão trazer para o atual para ficar mais fácil publicando artigos, recebendo bolsas da FAPESP, tendo estudantes, orientando estudantes. Essas pessoas não necessariamente falam com o grande público. E hoje a gente entende a importância da divulgação científica. É a divulgação, são as pessoas que divulgam ciência que fazem a ponte entre esse conhecimento que está dentro das universidades e a população que não seguiu carreiras científicas, né? Como é que a gente faz uma informação puramente técnica como aquela do gráfico da bioacumulação passar a ser compreensível sem perder o significado? Então, quando a gente vê que a Rachel Carson usou as palavras como elixir da morte, biocidas, ela está fazendo o uso da linguagem para trazer para o mundo cotidiano as informações técnicas que ela leu nas pesquisas que ela organizou para fazer o livro. Então, é importante que a gente sempre pense que essa informação técnica, ela não é prontamente compreensível pela população que não seguiu carreira científica. Você pega uma pessoa super importante na área dela, se a área dessa pessoa for economia, ela não necessariamente, ela não tem nenhuma obrigação e ela muito provavelmente não está ligada no que é fazer ciência na área da biologia, né? E aí, então, a divulgação científica vai fazer essa ponte entre as duas coisas sempre tendo o cuidado de tornar essa informação técnica compreensível sem que ela fique banalizada, infantilizada ou generalizada demais, né? Quem financia essas revistas e jornais? E como é que a gente identifica esses interesses que podem estar escondidos em algumas situações? Essa pergunta e essa provocação não tem o intuito de fazer a gente desacreditar da ciência como um todo, muito pelo contrário. A gente precisa entender quais são as nossas fontes de financiamento. Fontes de financiamento de governo, independentes, muito provavelmente não têm agendas ocultas como fontes de financiamento de empresas específicas. Essa afirmação que eu estou fazendo não é uma acusação. Veja bem, o que eu estou comentando aqui é uma afirmação probabilística que pode fazer com que a gente pare para pensar em quem é que está financiando a construção das evidências para aquelas afirmações. E vou dar um exemplo besta. Quem nasceu na década de 80 estava muito acostumada a ver propaganda de cigarro em revista, jornal, em filmes. Hoje em dia isso não acontece mais depois da proibição do cigarro e dessa propaganda em grande massa, né? E hoje em dia os cigarros têm até aquelas plaquinhas atrás indicando quais são as consequências de se fumar, né? Esse daqui é um maço de Malboro, um cigarro extremamente famoso e difundido até hoje. Então, o que essa propaganda fala? Esse homem charmoso, para quem gosta de homem, esse homem distinto e charmoso, está escrito aqui. Por que você não relaxa, se acomoda e fuma um cigarro com um sabor agradavelmente, né? Cheio, encorpado. Malboro, o cigarro com filtro, com gosto, sem filtro. E aqui, em letras menores, né? Você tem muito para gostar. O filtro, o sabor e o formato, que pode ser a caixa ou esse box que era na época. Então, aí são elementos dessa atividade, né? Dessa propaganda feita pelo Cial. Mas qual é a relação entre as coisas que eu estou falando? Meu Deus do céu, mudamos de aula? Não. A gente tem um histórico e aí vou deixar para vocês aqui buscarem como diversão do fim de semana. Diversas pesquisas que foram financiadas por empresas, né? Indústrias de tabaco indicando que o tabaco não só não traria prejuízo para a saúde, como também traria benefícios. Qual que é a relação então disso com o caso da Rachel Carson? Quais são os interesses das pessoas que controlam as grandes mídias para desmistificar uma afirmação tão potente como a que os pesticidas fazem mal para todo mundo, né? Nesse mesmo volume da Time, a Rachel Carson tem essa reportagem, essa reportagem tem uma página e meia de tamanho, ela é desrespeitada em diferentes momentos da reportagem, vale a pena ler a reportagem na íntegra, logo na sequência tem uma reportagem dos astronautas estadunidenses, né? Do time de astronautas estadunidenses, pioneiro aí, que então foi para o espaço, deu as voltas ao redor da Terra e daí estabeleceu os Estados Unidos como uma potência do mundo aeroespacial. nessa segunda reportagem, nessa reportagem seguinte a da Rachel Carson, esses homens que não são cientistas, têm outras formações, são tratados com um louvor e uma distinção bastante impressionante, principalmente quando você compara uma reportagem logo na sequência da outra. Você vai ter acesso a essas duas reportagens traduzidas e no original também, e aí você pode dar uma lida com um olhar um pouquinho mais crítico sobre como a gente trata as pessoas diferentemente. Por que que então a gente chama isso de um caso de machismo na ciência? A Rachel Carson, ela é uma cientista, ela é uma cientista que tem um sucesso importante como divulgadora de ciência, mas a partir do momento que ela fez uma afirmação que não é interessante para a indústria de pesticidas, para a indústria química, ela começa a ser desacreditada sistematicamente até que perca a sua credibilidade. Essa reportagem que comentei aqui com vocês é uma das várias reportagens que aparecem na Time sobre a Rachel Carson. E nos últimos anos, aqui depois dos anos 2000, foi que a Rachel Carson teve a sua reputação reconstruída por essa mesma revista. Então, desde a década de 60 até ontem, pensando no tempo passado, a Rachel Carson teve a sua reputação diminuída e foi desmoralizada. Mais recentemente, então, a Time recupera a importância da Rachel Carson e traz ela para o mundo das pessoas cientistas de renome mais uma vez. Então, essa é a ideia da Rachel Carson, essa é uma pessoa bastante importante para a gente parar para pensar e a partir dela a gente vai olhar para o movimento ambientalista com um novo olhar. Não é mesmo? Então, muito obrigada por assistir essa aula até aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente vai abrir um fórum, uma atividade, façam as atividades, conversem com seus colegas, com as suas colegas e também com as docentes da disciplina para matar a curiosidade e pedir outras informações sobre Rachel Carson e outras cientistas mulheres que foram aí e passaram por situações semelhantes à da Rachel Carson. Uma ótima semana para vocês e a gente se encontra por aí. Valeu!